Duas da manhã Não fiz nada até agora Vou sair fora Mas um dia se passou e eu Não posso parar, essa é a hora Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo o ar madrugada Sentindo que a noite vem pra ficar Essa vida é tão igual Tanta gente a vagar pro mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde essa estrada vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo o ar madrugada Sentindo que a noite vem pra ficar Amém. Vou caminhar na cidade, vou ver o luar, rompendo a quatro canais. Sentindo que a noite vem pra ficar, grandeira, grandeira, saia, vem pra ficar, vem pra ficar. Amém.